Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Leonardo David Trabalhar em Casa Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar acompanhando o meu canal Hoje é um dia muito especial pra mim, eu completei 26 anos de idade Mais um ano se passando, graças a Deus a gente tá com saúde, morou, muita coletividade na quebrada Feliz demais pessoal, gratidão por todos vocês a estar acompanhando o meu canal de coração Só tenho a agradecer, nesse vídeo também quero motivar um pouco vocês, dar uma moral, explicar um pouquinho o que eu sempre fazia No meu aniversário e no final do ano, sempre dizia, porra, esse ano vai ser diferente, esse ano aqui eu vou mudar Esse ano vai ser melhor do que o anterior e tal E quando eu começava o ano, já começava bem e tal, mas no decorrer do ano, o tempo, sempre vivia na minha zona de conforto Sempre, continuava na minha zona de conforto, na mesmice, não pensava em evoluir, não pensava em fazer coisas novas Não queria, tipo, eu queria dar aquele passo pra frente, mas sabe quando você fica naquela retraída, sabe aquela vida estável que você tem, aquele conforto, sabe? Você está ganhando ali bem já, tipo, ganhava 2 mil antes na época, 1.800 na época Nossa, estava ótimo pra mim, já pagava minhas contas, tinha meu dinheirinho pra me sair ali, já estava ótimo Não pensava em uma coisa mais forte Mas na minha intuição, eu tinha aquela intuição, sabe aquele pensamento, que falava, porra, eu posso fazer melhor Já conhecia o marketing digital, mas eu ainda estava trabalhando pros outros E pensava, meu, eu posso fazer coisa melhor, eu posso trabalhar em casa, meu, eu não preciso pegar transporte público Eu não preciso ficar ralando, trabalhando pros outros, acordando cedo, realizando o sonho dos outros Não tinha nem tempo pra me cuidar antes, não tinha nem tempo pra mim, pra minha esposa, pra mim sair com ela Não tinha nem tempo e nem dinheiro, porque o dinheiro que era certinho pra pagar o aluguel, pra pagar as despesas Saia ali um pouquinho e já era, pronto, eu estava duro A gente já nasce assim, a sociedade, daí da escola, na escola você aprende a ser empregado, você não aprende a ser patrão Lá eles não ensinam sobre o dinheiro, eles não falam sobre o dinheiro pra vocês Isso que é o foda Que nem eu falo, meu, eu pensava que pra você ganhar mais de 3 mil reais você tinha que ter uma faculdade Nossa, eu não preciso disso, eu estava só você ter informação privilegiada, você ter conhecimento Apenas isso, você fazer o que você gosta Eu sempre falava no final do ano, nossa, ano que vem eu quero estar com dinheiro e tal, porra, no final do dia Mas eu não pensava na minha felicidade, eu pensava mais no dinheiro no lugar da minha felicidade, da minha saúde, do meu conforto, eu não pensava nisso Não tinha criatividade pra uma solução, sabe? Isso que eu quero falar pra vocês, ficava na mesmice E eu trabalho, desde os meus 13 anos eu trabalho, eu comecei puxando carrinho na feira, fazendo carreto A minha mãe ia pegar fruta na feira, o resto do que sobrava na feira, eu ia lá com ela, não tinha vergonha Fazia carreto lá pra tiazinha, ganhava 2 reais, 3 reais, 5 reais, ficava feliz Depois comecei a olhar carro, depois fui pegar bolinha de tênis O pessoal jogava tênis, eu ficava pegando lá, ganhava por hora, 2 reais por hora Cada aluno que jogava lá, ficava pegando bolinha de tênis lá, sem parar Isso é tudo que eu sou hoje Meu aprendizado me levou pra quem sou hoje Desde cedo eu trabalhei, desde cedo eu ralei pra caramba, trabalhei registrado Nossa, com vários trampos A vida, meu, foi foda comigo A vida bateu em mim Trabalhei registrado em vários trampos, mas Todo mês, na minha vida inteira eu nunca consegui ajustar mais que 5 mil reais Desde os meus 13 anos eu trabalho Até meus 25, eu nunca Aliás, até meus 24 25 quer dizer, né Até meus 25 anos Eu nunca tinha ajustado mais que 5 mil reais na minha conta Nunca, nunca Apenas trabalhando pros outros, nunca, nunca Lá trabalhando pra mim, nesses últimos 8 meses Nossa, minha vida mudou totalmente aqui no marketing digital Eu quero levar junto vocês comigo Eu sei que vocês, porra, acreditam também Eu sei que vocês estão motivados Eu sei que vocês estão colocando ali a cara a tapa Estão praticando Então vocês vão ver o resultado Eu quero vocês junto comigo no topo Eu quero ver esse vídeo aqui o ano que vem Falar, nossa, meu, ó Esse meu objetivo agora pro ano que vem É assistir esse vídeo que eu tô vendo aqui com vocês agora E querer mais felicidade Menos ego Menos vaidade Menos ansiedade na minha vida Sabe Bem Menos Sabe Essas pessoas invejosas Pessoas ruins Você é o que você planta Você vai colher O que você fez na terra O que você faz com as pessoas O que você ajuda as pessoas Se você plantar o mal Vai colher o mal A vida é assim Eu já fui da vida louca Hoje em dia vejo que a vida é muito melhor Vivendo simples Vivendo a paz Nossa, eu gostava Nossa Eu trabalhava a semana inteira antes Pra ver o final de semana Pra mim sair o final de semana Sexta-feira, sábado Hoje em dia Eu quero ficar em casa Prefiro ficar em casa Que é o melhor lugar Onde eu posso ficar Nossa, é confortável Tenho tudo aqui que eu quero Nossa, eu posso ficar no computador No meu seriado Ficar com a minha esposa É seguro também Minha casa Sabe Hoje eu dou mais o valor à vida Eu isso quero compartilhar com vocês também Dê mais o valor à vida Acredite em vocês A partir do momento que vocês começam a acreditar em vocês Você pode fazer tudo o que vocês quiserem Essa é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo hoje E muito obrigado aí pelo carinho de todo mundo Que tá acompanhando esse meu canal Meu trabalho Que é meu aluno Muito obrigado A vocês Esse vídeo aqui é pra vocês Eu quero agradecer Eu tô fazendo aniversário Mas, meu O melhor presente é vocês, tá ligado Que tão participando da minha vida Tão Tão tocando alguma coisinha na minha vida, sabe Aquela mensagem que vocês me mandaram Olha, Leonardo Consegui fazer a primeira venda Ô, Leonardo Nossa Consegui uma audiência Nossa, Leonardo Tô trabalhando agora no marketing digital Meu Transformar vidas Esse é o meu objetivo aqui nesse canal Transformar vidas Transformar uma vida Já tô satisfeito Nossa Já tô, meu Nossa Obrigado, meu Deus Gratidão Sempre gratidão também Isso que eu recomendo a vocês Sempre dê gratidão a tudo Pela alimentação Pelo seu dia Pô Porque você chegou em casa Não aconteceu nada No transporte ali Que não teve um acidente No seu trabalho ali, tá ligado Quando você vai pra treinar na academia Dê gratidão a tudo Nossa Fui pra academia hoje Treinei Não aconteceu nada comigo Aqui no meu corpo Graças a Deus Meu punho Meu braço Meu ombro Não deslocou nada Gratidão, pessoal Por tudo A partir do momento também Que vocês começam a ter gratidão Vocês começam a ter resultado E pensar fora da caixa Pensar fora da caixa É a melhor coisa Melhor coisa É a melhor coisa E uma observação também E uma observação também Não trabalhem pelo dinheiro Faça o dinheiro E trabalhar pra vocês Vocês não precisam Trabalhar pelo dinheiro Não precisa Eu tô lendo um livro agora Que é o Pai Rico e o Pai Pobre Ele diz que o dinheiro É uma ilusão É uma ilusão Você pode pegar Quando você quiser o dinheiro Você pode conquistar Conquistar é simples assim Criatividade Usa a criatividade A criatividade É a imaginação Se divertindo Se você usar ela Você vai ter resultados Você vai pensar fora da caixa E vai fazer coisas Que você nunca pensou Que ia fazer Eu tenho certeza Beleza? Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De coração Se você gostou Deixa aquele joinha Compartilha com seus amigos Beleza? Se inscreva no canal Pra não perder uma mentalização E um forte abraço Nessa semana Vem conteúdo novo Então Tamo junto E até o próximo vídeo Ah, dá uma lembrança também Minha esposa Ela Não sei se vocês perceberam Que eu tô com uma blusa nova Nesse vídeo aqui Que eu ganhei dela Gratidão Também ganho Um outro presente também Do Ju Obrigado pra todo mundo Da minha família Pra todo mundo Que me deseja também Parabéns E forte abraço Pessoal Até o próximo vídeo